Aí Ventura, só pra você ver como o drone é resistente, quebrou, tive que fazer um remendo na linha, linha e cola Vou te mostrar aqui os comandos que eu te falei que são básicos pra você poder ligar o drone Esse é o primeiro, que você binda o controle com o drone Você vê que ele parou de piscar lá e aqui também Esse é o que eu te falei que é pra fazer o ajuste do trim E esse da localização Fazendo isso, tu já vai pro voo Vê que a remendada ainda tá estável Tem um pouso suave Não tem um pouso suave E aí O que é o que é o que é o que é? Olha ali, mamãe, estou vendo, papai, vai sentar numa bateria da plateira. Isso aí eu tomei a vida já, quatro horas de voo pra ficar lentinho, são dez horas.